Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Valor A2. Eu sou a Cíntia Ribeiro e hoje eu estou aqui para trazer uma novidade quentíssima para vocês. Vocês já pensaram em serem os primeiros a ter um token que ainda será lançado na Binance, que é a maior corretora do mundo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então fica ligado aí até o final, não perde que eu vou explicar para vocês como que vocês vão obter esses tokens e o melhor de tudo, de graça, isso mesmo, de graça. Antes de mais nada, importantíssimo deixar claro para todos que estão assistindo esse vídeo que nós não estamos aqui falando de recomendação de compra, venda de qualquer criptoativo e que cada um é responsável por estudar e escolher os seus próprios investimentos. A gente está aqui para trazer informação de qualidade para vocês. Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do lançamento de uma plataforma, do token na verdade, de uma plataforma chamada Saga, isso mesmo. A Saga é uma plataforma voltada à Web3, que tem como foco implantar aplicativos relacionados a jogos, entretenimento e também DeFi. Eu vou deixar divulgado para vocês o site da Saga para vocês terem maiores informações sobre o token, sobre investir nesse token. Mas o que diz ali, em linhas gerais, no site? Que a Saga é um protocolo de camada 1 que permite aos desenvolvedores criarem automaticamente cadeias dedicadas, paralelizadas e interoperáveis que se adaptam elasticamente a aplicativos Web3. Então, esse é o objetivo aí desta plataforma, a Saga, que vai lançar aí o seu token também com o mesmo nome aí na Binance, que é a maior corretora do mundo. E eu vou mostrar para vocês como é que isso vai ser feito, como que é esse processo de você ganhar aí na faixa esses tokens para o lançamento desse token que está previsto para o dia 9 de abril, ou seja, na próxima terça-feira. Isso mesmo, então, terça-feira você vai poder participar do lançamento desse token, da listagem desse token na Binance e com uma vantagem, você já vai ter esse token na sua carteira no momento que ele for lançado. Como a gente sabe, nos momentos de lançamento existe aí muita volatilidade, mas nos primeiros momentos há uma alta muito significativa, normalmente é o que acontece, no momento do lançamento desses tokens. Então, se você já estiver com esses tokens na sua carteira, você já sai na frente de todo mundo aí. Ah, Cintia, beleza, mas eu faço como para conseguir esses tokens Saga? Bom, existe uma funcionalidade na Binance chamada Launch Pool, que é onde você faz stake com o objetivo de farming para você ganhar aí tokens que ainda serão lançados. Então, como que você faz? Você abre lá o seu aplicativo da Binance, eu tirei os prints aqui da tela do meu celular para mostrar para vocês. Então, você abre lá a tela principal e você vai ver aí a opção Launchpad. Só que nem sempre vai aparecer aí na sua página principal. Então, você coloca lá no mais que tem ali do lado do Launchpad ali na tela e você seleciona essa opção. Você tem como personalizar essa sua primeira tela aí. Como eu uso bastante essa funcionalidade, eu já deixo aí o Launchpad na tela principal. Se não tiver na sua tela e você curtir, tem como personalizar e você deixar também. O próximo passo aqui, quando você clica em Launchpad, vai aparecer aqui a página inicial do Launchpad, que tem lá os Launchpads e os Launchpools, tá? Como nós estamos falando de um Launchpool, vai aparecer ali, a Saga já é a primeira que vai aparecer. Então, você vai clicar ali em Saga e vai aparecer esta tela aqui. Nessa tela aqui, você pode fazer stake ou de BND ou de FD ou SD. Eu faço em BNB porque normalmente o maior número de recompensas está para quem faz o stake de BNB com o objetivo de ganhar esses tokens, tá? Então, você clica ali em BNB ou FD ou SD. Eu vou colocar o meu exemplo aqui que eu cliquei em BNB. Aí, você vai escolher o valor em BNB que você quer. Vai aparecer essa telinha aí, esse pop-up, né? Para que você escolha o valor em BNB que você quer investir. Então, é importante. Se você não tem BNB ou FD ou SD, você precisa ter esses criptoativos na sua carteira para poder fazer esse stake aí, que normalmente dura 4 ou 5 dias a cada lançamento. No caso da Saga, são 4 dias. Está lançando hoje, né? Dia 4 de abril. E vai, está lançando a parte de stake, né? O período de stake está lançando hoje, dia 4 de abril. E o lançamento, a listagem de fato do criptoativo vai acontecer na terça-feira. Então, escolhendo aí o seu valor em BNB, que é o meu caso, ou FD ou SD, você vai clicar em stake, esse botãozinho amarelo que está aí, e já vai mostrar aí uma próxima tela para você, dizendo que o seu stake foi realizado com sucesso, tá? Saindo aí desse pop-up, você já vai ver aqui quanto você tem investido em BNB e quanto foram suas recompensas. No momento que eu printei a tela, as recompensas ainda não estavam sendo liberadas, por isso que as minhas estão zeradas, tá? Então, é nesse ponto aqui que a gente precisa chegar para ter os seus tokens, né? Para você ter os seus tokens aí ativados, né? Nesse processo aí de Launch Pool. A partir do momento que você fez isso, o que vai acontecer? Você vai acompanhando. Lá no dia 9, você vai recolhendo, até o dia 9 você tem que ir recolhendo essas recompensas. Você vai ver que vai aparecer, assim que terminar esse período aí do Launch Pool, vai aparecer lá na sua carteira o Token Saga e quanto você ganhou. É lógico que quanto mais você coloca em stake, mais você ganha em Token Saga, tá? Então, aproveite esse lançamento, não deixe para depois, porque quanto antes você colocar o seu BNB ou o seu FDOSD em stake, mais tokens você pode ganhar para participar desse lançamento, tá bom? Então, por hoje é o que eu tinha para passar para vocês. Hoje o Dano Pôde está aqui conosco. A gente está aí com um desencontro de agendas, está difícil da gente gravar juntos, mas em algum momento vai dar certo e a gente vai aparecer juntos aqui para vocês. Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo, se você curte aqui o nosso canal, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de dar aí o seu like, de se inscrever, porque a gente sempre comenta aqui que o pessoal, a maioria, mais de 70% do pessoal que assiste o nosso canal não é inscrito. Então, vamos lá dar essa força aqui para a gente, né? Para que o YouTube entenda a relevância que nós trazemos e o conteúdo de valor que nós trazemos para vocês. Boa sorte aí, aproveitem esse lançamento, não percam essa oportunidade, se isso faz parte da estratégia de negócio de vocês. Beijão, gente! Valeu!